E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, hoje dia 21 de março de 2023 e um comunicado bem rápido. Eu tava aqui revirando o acervo do canal pra organizar melhor os vídeos, né, mudando as playlists, também revendo algumas descrições, tags de vídeos antigos, né, um trabalho gigantesco porque o canal tem mais de 2 mil vídeos, mil transmissões ao vivo e por aí vai. E nessa eu me deparei com alguns vídeos que da época que foram gravados, que foram publicados e que estavam como privados e não eram pra estar como privados, eram pra estar públicos desde sempre, né, e por algum motivo eu tirei eles do ar acidentalmente ou então o YouTube tirou e inventou alguma coisa. Bom, no YouTube quando você tira um vídeo do privado e torna ele público, se esse vídeo já foi público em algum momento, não se envia notificação, isso não acontece, nunca, é normal até fazer isso, né, você deixa um vídeo um tempo fora do ar, depois põe de novo pelos mais variados motivos, eu já fiz isso por exemplo porque tornei vídeo exclusivo pro TV Coyote Play e depois deixou de ser e por aí vai. Só que o YouTube resolveu, resolveu enviar notificação de algumas lives e algumas delas bastante assustadoras, né, uma por exemplo é a live Prisão do Lula ao vivo, um das dezenas de lives que eu fiz da Prisão do Lula lá em abril de 2018 e as pessoas receberam notificação como se isso estivesse acontecendo agora. Não, isso não está acontecendo, é uma live de 2018, que foi gravada em 2018, que foi assistida por várias pessoas em 2018, que por algum motivo eu tirei do ar, pus de novo e o YouTube resolveu notificar como se fosse uma live recente, o que não é. Então eu peço desculpas em nome do YouTube, do bug do YouTube que gerou essa confusão toda, tá, os que ficaram assustados, né, com os vídeos publicados, são vários, tem Delação da JBS, tem Prisão do Lula, tem a facada do Bolsonaro, né, se alguém levou um susto, acho que depois esse susto foi compensado por um alívio, mas de qualquer forma, me desculpo pelo incidente, pelo bug do YouTube que gerou esse caos todo. Tá, Bolsonaro levou facada em 2018, o Lula foi preso em 2018, agora Bolsonaro está nos Estados Unidos e Lula é presidente, nada disso está se repetindo, não é o dia da marmota. Um grande abraço a todos, um abraço e até a próxima, né, um grande abraço a todos, um abraço, né, no caos dessa coisa toda, vocês entenderam, até gente.